Leonardo Bertozzi, jornalista, comentarista da SPN Brasil, publicou o seguinte nas suas redes sociais sobre o Cristiano Ronaldo. Ele falou o seguinte, o Cristiano Ronaldo tem 72 gols por Portugal após completar 30 anos, o que bastaria para ser o artilheiro histórico da maioria das seleções, entre elas Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Espanha, Holanda, entre outras. E assim, o Leonardo Bertozzi foi muito feliz nessa publicação dele aqui, assim, ele acertou demais, mano. O Cristiano Ronaldo é muito, mas muito fora de série. O cara que você vê marcar 72 gols por seleção após os 30 anos é algo bizarro, mano, é surreal. O cara classificou várias vezes Portugal para a Copa do Mundo e ontem resolveu classificar Portugal para a Eurocopa. Portugal classificou com a descendência, né, no seu grupo, que não eram lá essas coisas, mas ele fez a parte dele. Portugal confirmou o favoritismo e o Cristiano Ronaldo deu a resposta aí para os haters, né. O cara com 38 anos jogando bola é demais.